Dias atrás, um aluno me perguntou, professor, foi designado uma audiência por videoconferência. Eu moro na cidade X e a testemunha vai ser ouvida na cidade Y. Onde que eu, como advogado, devo comparecer? Bom, a resposta é a seguinte, você deve comparecer na sede do juízo, do juízo que designou a audiência. Então, se o juízo é da comarca X e a testemunha vai ser ouvida na comarca Y, você deve comparecer na sede do juízo X. Mas, professor, por que eu não posso ir lá na comarca Y, onde a testemunha vai ser ouvida? Por uma razão simplesmente prática. Geralmente, quando se ouve uma testemunha por videoconferência em uma outra comarca, nessa outra comarca há uma sala onde fica se ouvindo testemunha de diversas comarcas. Então, lá na comarca Y, assim que for ouvida a sua testemunha, a sala já vai ser liberada para ouvir testemunha de um outro processo. E pode ser que lá na comarca X a sua audiência ainda tenha continuidade. Às vezes, a audiência não foi marcada só para ouvir a testemunha Y. Outros atos vão acontecer. O juiz vai tentar conciliar as partes. O juiz talvez vai colher um depoimento pessoal ou vai ouvir outras testemunhas. E a videoconferência com a comarca Y vai ter sido encerrada. Ou seja, você só vai conseguir participar de parte do ato e vai ficar fora dos demais atos. Então, só por essa razão prática, é interessante que você compareça na comarca da sede do juízo, daquele juiz que marcou a videoconferência. Tá bom? Agarra essa dica e coloca ela em prática. Um abraço.